Música Os técnicos e professores das equipes de futsal e de futebol de campo do Nova Odessa, na região do Caxambu, resolveram inovar e criar um álbum de figurinhas com os jogadores de todas as categorias. A ideia foi promover a interação entre os alunos, professores e também as famílias, e ao mesmo tempo conseguir dinheiro para melhorar a estrutura do material usado em aula. O dinheiro que é arrecadado está sendo em prol da escolinha, para a gente comprar material esportivo, bolas, coletes, então isso aí não está sendo perdido, inclusive os pais também trocam figurinhas entre si, isso acaba sendo uma integração dos pais também e não só dos meninos também. Aqui o clima é assim, enquanto os pais acompanham os filhos em campo, as mães aproveitam o tempo para trocar figurinhas. Será que elas são tão corujas assim? Sim! A gente vê aí, é time grande aí como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, a seleção brasileira tem algo, né? Eles também querem ter o deles, né? Música O pai é só ali, só gritando, torcendo, com outro filho no colo, isso aí. Mas ele também dá uma olhadinha no álbum, né? Dá, dá sim. E solta o dinheirinho para a gente comprar a figurinha, né? O álbum eu fico mais com a minha esposa aqui, né? Ela fica trocando as figurinhas e eu fico mais atento aqui no futebol que mesmo, moleque. Não dá para tirar o olho de lá, mas tem que dar o dinheiro para lá comprar a figurinha. Tem que liberar, né? Tem que liberar. Faz parte, faz parte. Música